Olá, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui trazendo mais uma proposta de aula no qual nós iremos discutir nesta aula de hoje sobre os biomas. Nós já havíamos dado início a essa discussão na aula anterior e nós vamos agora dar sequência falando sobre os desertos. E vamos trazer aqui, na medida do possível, a presença de outros biomas que compreendem os diversos tipos de vegetações espalhadas pelo mundo afora. Então, nós iremos trazer aqui nesta aula o bioma deserto, que é característico de algumas partes do mundo. Nós temos, então, aqui toda essa parte de amarelo, são regiões de deserto, como vocês podem observar, o deserto da Arábia Saudita, o deserto de Gobi, o deserto na Patagônia e aí por diante. Então, aqui nesta parte de amarelo, vocês estão vendo a exidência dos principais biomas espalhados pelo mundo afora, o bioma deserto. Os maiores desertos do mundo é o deserto da Antártida, que tem aí 14 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, o deserto do Ártico, depois o deserto do Saara, 9 mil milhões e 100 mil, depois o deserto da Arábia, no Oriente Médio, o deserto de Gobi, na Ásia, o deserto da Patagônia, na América do Sul, o grande deserto de Vitória, na Austrália, o deserto do Kalahari, na África, a Grande Bacia, na América do Norte, o deserto da Síria, no Oriente Médio. Os desertos cobrem 20% da superfície continental terrestre, então, de todo o planeta Terra, 20% aí é o bioma deserto. Qual é o índice, quais são os tipos de clima? Vou me esconder aqui um pouquinho, gente, porque eu estou tampando aqui o gráfico que eu quero mostrar, então, vou esconder só um pouquinho aqui. Então, vou falar um pouquinho do clima e da fluviosidade. Fluviosidade, gente, é o índice de chuva. Então, os desertos são influenciados pelos climas áridos e pelos climas semiáridos. Em alguns deles, a temperatura, gente, durante o dia pode atingir os 50 graus Celsius, mas, durante a noite, pode cair abaixo de zero. Então, essa é uma das características do clima de relevo. É haver aí a queda da temperatura durante a noite. Durante o dia faz muito calor e durante a noite cai a temperatura. Essa é uma das características do clima de deserto. deserto, geralmente, tem menos de 250 milímetros de precipitação por ano. Precipitação, gente, são os fenômenos, né, chuva, geada, granizo, né, isso são precipitações. Os semidesertos são regiões que recebem entre 250 e 500 milímetros. Então, semidesertos, gente, tem chuva em alguns momentos do ano, mas o índice do biômetro é bastante baixo, chegando a 250 a 500 milímetros de água. A chuva, nesses lugares, são chuvas irregulares, né, mas, quando ocorre, favorece o surgimento de uma temperatura, né, de uma temporária cobertura vegetal, com um ciclo de vida que vigora somente quando há umidade. A classificação dos desertos, né, como um deserto é classificado. Os desertos quentes, né, nos desertos quentes, tem altas temperaturas no verão, a evaporação muito superior à precipitação, então, a evaporação é maior do que é o número de chuva, baixa umidade e a grande variação de temperatura entre o dia e a noite. Então, há uma oscilação de temperatura muito grande nas regiões de desertos quentes. Nas regiões de desertos frios, como é o caso, né, porque nós temos desertos só quentes, não, gente. Nós temos desertos frios também, que é o caso da Antártida e do Círculo do Ártico, né. Então, Antártida e o Ártico é deserto, mas é um deserto frio. Lá nesse deserto frio, ocorrem em latitudes maiores que os desertos quentes. Sua aridez é causada pela secura do ar. Então, nessas regiões de temperatura baixa, há pouquíssima umidade no ar. O ar é muito frio e carrega pouca umidade. Então, como o ar é muito frio, há impossibilidade de... há existência de umidade no ar. Então, o clima é muito... é árido, seco. Os desertos costeiros, quase que não sai, desertos costeiros, são encontrados principalmente nas bordas ocidentais de massas continentais de terra. Seus invernos frios são seguidos por verões moderadamente quentes. As temperaturas aproximadas nos verões é entre 13 graus e 22 graus. O solo é de textura fina, com um teor de sal moderado. É bastante poroso e com uma boa drenagem. Os desertos semiáridos. O clima semiárido está presente no Brasil, nas regiões nordeste e sudeste, no norte de Minas Gerais. Os verões são moderadamente longos e secos. Os invernos trazem pouca concentração de chuvas. O solo pode variar de fragmentos de rochas arenosas e de texturas finas, como o caso de cascalho ou areia. Então, nas regiões semidesertes. Então, no Brasil, nas regiões nordeste e sudeste, no norte de Minas Gerais, por exemplo, há o deserto semiárido. Agora, vamos falar sobre o oase, que é muito característico dos desertos, que são óleos de águas, veios de água. Mesmo com grandes adversidades climáticas promovidas pela escassez de água, existem áreas úmidas no meio do deserto, que são determinadas de oases, que são chamadas de oases. Então, o que vem da palavra olho. É um olho d'água no meio do deserto. Os oases são verdadeiras ilhas úmidas. Então, os oases são ilhas úmidas no meio do deserto, que surge quando há o afloramento do lençal freático na superfície. Então, esses olhos d'água, geralmente, ele sai, ele surge quando acontece o afloramento do lençal freático. A partir daí, formam-se lagos e ao seu redor, uma vegetação. Os oases são importantes para os povos do deserto. Nele, são produzidos frutos, cereais, hortaliças, além da criação de pequenos animais. Então, os oases são importantes meios de sobrevivência do homem do deserto, do beduíno e do nômade. No deserto do Saara, por exemplo, existem diversos oases. Os principais oases são o do HDs, o oases de Atá e o oases em Salame, que são aqui oases presentes no deserto do Saara, que é importante para o desenvolvimento dos povos do deserto. Como eu disse para vocês, dos beduíno e dos nômade. Aqui, vocês podem enxergar um oásis no meio do deserto da Líbia. Oásis no deserto da Líbia. Então, vocês estão vendo. Cercado por deserto e esse pequeno veio de água aí que aflorou do leçal freático. Então, provavelmente, o leçal freático aqui nessa região é mais elevado, fazendo surgir essa ilha, esse oásis aí, essa ilha de água. Agora, nós vamos falar das tempestades de areias, que é muito comum nas regiões de deserto. Vou me esconder aqui novamente um pouquinho. Que é muito comum no deserto acontecer as tempestades de areia. Que é um fenômeno, a tempestade de areia ou tempestade de poeira, é um fenômeno denominado litometeoros. litometeoros. E ocorre quando a umidade relativa do ar é mais baixa que 80%. Permitindo, então, a suspensão de partículas, em sua maioria sólidas, mas não aquosas pelo ar. O resultado pode ser uma névoa seca, tempestade de areia ou poeira, turbilhão de areias ou de poeira. que é, então, uma atividade climática natural, aqui, característica das regiões de deserto, do bioma deserto. As tempestades de poeira. Propriedade dita se trata de uma grande massa de partículas de poeira ou areia, é descolada por ventos turbulentos e fortes e elevadas do solo até uma altura considerável. Algumas vezes esses fenômenos são provocados por redemoinhos de vento, que a gente chama de dust devil. Dust devil são mais frequentes em regiões com grande quantidade de areia e baixa umidade, como os desertos. Tempestades de areia são vistos na Patagônia, na Argentina, nas grandes planícies norte-americanas. Na década de 1930, foi detectada a primeira tempestade de areia no Oriente Médio, na Austrália e na Ásia Central. Além do deserto do Saara, que são muito comuns as tempestades de areia nessas regiões que eu acabei de falar para vocês. Aqui, vocês estão vendo uma imagem de uma tempestade de areia. Aqui, presente no deserto do Saara. Tempestade de areia próximo ao delta do Nilo, visto pelo EEI, que é um satélite. Aqui, vocês estão vendo a tempestade de areia indo em direção ao rio Nilo, aqui, bem na margem do delta do Nilo, onde o rio Nilo deságua no mar mediterrâneo. O solo e o relevo. Como é o solo e o relevo nas regiões desérticas, no bioma deserto? O solo e o relevo nos desertos, o solo do deserto é principalmente composto de areia, com frequente formação de dunas, sua superfície também pode ser pedregosa ou rochosa, as terras baixas podem ser planícies cobertas com sal, os processos de erosão eólica, isso é, provocados pelos ventos, são importantes fatores na formação das paisagens desérticas. Então, aqui, a erosão causada pelo vento tem um papel importante aqui na formação de paisagens desérticas. Os solos que se formam em climas áridos são predominantemente minerais, com pouca matéria orgânica. Então, nos climas áridos há a presença de minerais e há pouca presença de matéria orgânica. A repetida acumulação de água em alguns solos, muitos depósitos de sal. Então, nessas áreas, há acumulação de água no qual os solos são fontes de depósitos de sal. O carbonato de calço precipitado de uma solução pode cimentar areia e cascal em blocos duros que chegam a ter espessuras de até 50 metros de profundidade. então, esses solos aí, esses carbonatos de calço podem cimentar de areia e cascal formando esses blocos duros que é o que vocês, inclusive, estão vendo aqui nessa imagem aqui na lateral. Agora, a hidrografia, a presença de água nas regiões desérticas. Apesar de a maioria dos desertos situados em bacias com drenagens fechadas ou interior, uns poucos desertos são atravessados por rios exóticos, isto é, com nascentes e parte do curso fora da área desértica. Então, é muito comum a não, vamos dizer assim, é comum a não presença das nascentes dentro de áreas desérticas. Geralmente, as nascentes dos rios são fora das regiões desérticas, porém, elas podem circundar o deserto, como é o caso do rio Nilo, que a nascente acontece fora do deserto, porém, ela circula pelo deserto do Saara. Tais rios infiltram no solo e perdem por evaporação grande quantidade de água em suas jornadas pelo deserto. Então, a grande maioria desses rios que correm pelos desertos, eles evaporam, devido à grande quantidade de calor. Porém, seus volumes de água são tais que mantêm sua perenidade, ou seja, sua permanência. O Nilo, por exemplo, o Colorado e o Rio Amarelo são exemplos de rios exóticos, que correm meio ao deserto para levarem seus sedimentos até o mar. Então, esses três importantes rios que eu acabei de citar para vocês, como eles não têm nascente no deserto, mas eles passam por meio do deserto, eles levam aí os sentimentos para o mar. Os lagos dos desertos são geralmente rasos, temporários e salgados. Por serem rasos e terem grandiente de profundidade, reduzida a força do vento, pode fazer as águas do lago se espalhar por vários quilômetros quadrados. Quando os pequenos lagos secam, deixam uma crosta de sal no fundo. A área plana formada com argila, lama ou areia encrostada com sal é conhecida como salar. Essa região é conhecida como salar. Aqui vocês podem ver o belo e situoso rio Nilo no Egito, que não tem a nascente no deserto, porém ele corta grande parte do deserto do Saara. Agora nós vamos falar da fauna do deserto. A fauna predominantemente no deserto é composta por animais, roedores, ratos, cangurus, por répteis, serpentes e lagartos e por insetos. Os animais e plantas têm marcantes adaptação à falta da água. Suas marinas e orelhas são adaptadas para sobreviver ao clima. Então, os animais e plantas têm marcantes adaptações à falta d'água. Muitos animais saem das tocas somente à noite e outros podem passar a vida inteira sem beber água, atraindo o ar do alimento que higiene. Então, tem muitos animais presentes no deserto que vivem a vida toda sem beber água. A água necessária que eles utilizam são retiradas dos animais que elas se alimentam. E tem aí o camelo, que é o animal símbolo do deserto, que pode ficar até 70 dias sem beber água, porque eles acumulam a grande quantidade de água no organismo. E é o animal símbolo do deserto, que é o camelo, que é o animal símbolo. E os escorpiões. Os escorpiões também são bem característicos do deserto. Tanto é que tem um filme baseado no mito que é o escorpião rei, que é um rei mitológico que brota nas areias do deserto. Depois, nós temos o dromedário, que é um animal típico. Nome científico, camelos dromedários. O tamanho varia de 2 metros e 690 quilos. Vou me esconder aqui, que eu estou tampando o texto. Estratégia de sobrevivência. Esse parente do camelo fica até 17 dias sem beber e comer. Mas, quando acha uma fonte de água, engole 100 litros em 10 minutos, uma extra de cílios protege os olhos e a musculatura das marinas e permite que ele barre a areia. A corcova e as patas são adaptadas ao deserto. depois, um outro animal típico do deserto, que é o adax. Nome científico, adax nasoma o latus. O tamanho 1,7 metro e 92 quilômetros. A estratégia de sobrevivência. Esse grande antílope, maior animal nativo do Saara, passa meses na seca. É um animal herbívoro, ele come gramíneas, de onde retira água de que vive em bandos de 5 a 20 animais e tem hábitos noturnos ou crepusculares, de dia do calor descansando em covas escavadas na areia. Depois, nós temos a vírbora chifruda, nome científico serates tamanho de 30 a 60 centímetros. A estratégia de sobrevivência. Quando a cobra se enterra, apenas dois chifres ficam a mostra. Bichos em caustos pensam que os chifres são comidas e ao se aproximar, tornando-se presas fáceis para o bote. A chifruda também é uma das serpentes mais flexíveis do adota uma forma peculiar de locomoção. E nós temos a gérboa, nome científico Jaculus orientalis, tamanho 16 centímetros e 140 gramas. A estratégia de sobrevivência. Seus rins produzem xixis altamente concentrados, minimizando a perda de água. Para não torrar, ele vive em tocas cavadas em até 1,5 metros de profundidade. onde o solo úmido deixa a temperatura mais fresca. Ele faz ainda tocas provisórias para escapar de seus predadores como o peneco. Então, esses são mais outros animais típicos do deserto. Crocodilo do Nilo. Nome científico, crocodilos niloticos. Tamanho, 5 metros e 500 quilos. Estratégia de sobrevivência. Os crocodilos originais dessa espécie vivem em rios, já foram encontrados em lagoas e pântanos no deserto. Quando a água evapora, eles furam buracos na areia e hibernam. Ficam quietinhos sem comer. Quando vivem no limite, são menores que os parentes. Tem só 1,5 metros em média. Lagarto do deserto. Nome científico, Varanus griseus. Tamanho, 80 centímetros e 180 quilos. Estratégia de sobrevivência. A posição de suas narinas próximo aos olhos, que o lagarto fique enterrado se escondendo do sol. Entre novembro e março, ele, quando ativo, corre a cerca de 30 quilômetros por hora. Habilidade essencial na hora da caça. Suas preferidas são pequenos mamíferos, pássaros, escorpiões e cobras. Depois, nós vamos ver outro animal característico do deserto. Escorpião do deserto israelense. Nome científico, Leirus cinquestriatus. Tamanho, de nove a onze centímetros e trinta gramas. Estratégia de sobrevivência. O escorpião só sai do seu abrigo ou debaixo de ou buracos à noite e absorve água da carne e de vermes, grilos e outros insetos. Suas são extremamente secas, pois o bicho tem um índice de perda de água de apenas 0,01% do peso por hora. O mais baixo entre todos os animais do deserto. E, por último, nós temos o Feneco. Nome científico, Vulpes Zerda. Tamanho, 30 centímetros e um metro e um quilo e meio. Estratégia de sobrevivência. O menor membro da família dos canídeos, o Feneco, praticamente, não precisa beber água, pois a extrai de suas presas ou da vegetação. As orelhas grandes, um quarto do seu tamanho, ajudam a dissipar o calor e ajudam a achar suas gérboas, insetos e pássaros escondidos sobre a areia. Então, gente, nós estamos observando que andar pelo deserto é muito perigoso, porque grande parte dos animais fica escondido na areia. E você pisar em um desses animais que está escondido, você vai virar comida de animais do deserto. Aqui nós temos, então, o Feneco, que é a coisa mais fofa, que é o Paritão Raposinho. Os camelos do deserto, o tipo do deserto. Agora, a flora do deserto, em decorrência do desprovimento dos solos férteis, praticamente, não há cobertura vegetal. As poucas cobertura vegetal que existem são tipos de xerófila. Ai, gente, vou voltar a minha imagem aqui, estou com saudade de olhar para mim. As poucas que existem são do tipo xerófila, que são plantas adaptadas à escassez de água e constituídas por folhas e caules grossos que permitem diminuição no processo de evapotranspiração. Algumas armazenam água em suas folhas, raízes e caules. Outras plantas do deserto têm longas raízes que penetram até o lençol creático. Firmam o solo e evitam erosão. Os caules e folhas de algumas plantas reduzem a velocidade superficial dos ventos e carregareia, protegendo assim o solo da erosão. Aqui nós temos então as cactáceas, as xerófitas do deserto, como eu acabei de citar para vocês, que é pouco característico aqui no deserto por causa das suas condições climáticas. Aqui nas savanas, nossa, que imagem linda, belíssima essa imagem. A história por trás do deserto, a mitologia por trás do deserto. Algumas culturas fizeram do deserto o seu mar durante milhares de anos, incluindo os beduínos, os tuarengues, os índios norte-americanos, os aborígenes australianos, os egípcios, os sul-africanos do Kalahari, entre outros. Esses foram originalmente caçadores-coletores, desenvolvendo competências na produção e utilização de armas, controle animal, busca por água, busca por plantas, comestíveis e uso das coisas encontradas em seu ambiente natural para cumprir suas necessidades diárias. Suas habilidades e conhecimentos ao suficiente foram passadas através de gerações de boca em boca. Outras culturas desenvolveram um modo de vida nômade, como os pastores de oveiras, cabras, gatos, camelos e anquins, ilhamas ou renas. Eles viajavam para grandes áreas com suas manadas, movendo-se novas pastagens incentivadas pelas chuvas sazonais e de novos crescimentos de plantas. Os nômade do deserto eram também comerciantes. O Saara é uma grande extensão de terra que se estende desde a borda do Atlântico para o Egito. rotas comerciais foram desenvolvidas ligando o Sahel no sul com a região do Mediterrâneo. Fértil para o norte e grande número de camelos foram usados para transportar bens valiosos de todo o interior do deserto. Estamos até agora, gente, com essa história mitológica aqui do deserto. Grande parte das antigas civilizações utilizaram aqui o deserto para se locomover de lugar para o outro. que também foi uma importante rede de transporte de comércios valiosos que ligava a Europa com a Ásia. Os tatuarengues eram comerciantes e as mercadorias transportadas tradicionalmente incluíam escravos, marfins e ouro. Vários milhões de escravos podem ter sido levados para o norte através do Saara entre o século oito e o século dezoito aqui. Aqui, gente, eu vou me esconder de novo aqui, tá? Aqui nós temos então o castelo de areia de Caxi Al-Kaham do século oito da Jordânia. Nós temos o camelo e as pirâmides do Egito e vou falar então agora da economia. Vou voltar aqui e eu de novo. Em razão da atual fase tecnológica, extensas áreas deséticas estão sendo utilizadas na produção agrícola, apresentando resultado significativo. Os países que mais se destacam nessa prática são Israel e Estados Unidos. aqui, gente, vocês estão vendo um mosaico de campos na região do Imperial Valley, no Arizona, nos Estados Unidos. Para alcançar o sucesso nesse tipo de produção agrícola, é preciso um eficiente projeto de irrigação, corrigir os solos com o uso de adubos, além do emprego de máquinas e diversas tecnologias modernas. A principal dificuldade está no alto custo com o projeto de irrigação, tendo em vista que os reservatórios se encontram distantes das áreas cultivadas, o que impede a implantação maciça em países pobres que enfrentam as secas. A extração de recursos naturais e os impactos ambientais causados pela atividade nesse tipo de bioma. Um deserto especialmente rico em saem minerais é o deserto de Atacama, no Chile, onde o nitrato de sódio, a matéria-prima para a produção do sal, é extraído para explosivos e fertilizantes desde o século XIX, desde o ano de 1850. Outros minerais do deserto são o cobre do Chile, o Peru, Irã, e ferro e urânio na Austrália. Muitos outros metais, sais e tipos de rochas comercialmente valiosas, tais como pedra, fomes, são extraídos a partir do deserto em todo o mundo. A economia de muitos países no Oriente Médio é baseada na extração e na exportação de petróleo. Alguns dos principais campos petrolíferos são encontrados sob as areias da Arábia Saudita. Com isso, gente, com a extração dos recursos minerais, nós temos, então, os impactos ambientais causados pela extração dos minerais, que é, no deserto, tanto quente quanto os dez dos rios, a maior ameaça vem do pastoreio, pois animais domesticados criados neste bioma tendem a competir com a fauna herbívora, local, já que são criados livremente para que possam encontrar comida. Nos desertos da Austrália, um grande vilão foi a introdução de animais exóticos, como o dromedário. Estes animais que foram abandonados pelos colonizadores europeus quando chegaram à ilha encontraram um clima propício e alimento farto, além de não terem nenhum predador natural neste novo ambiente. Por isso, hoje, são a única população selvagem em vida livre e que abusa dos recursos sem controle. Os desertos polares hoje sofrem com o aquecimento global. As mudanças globais causadas pela emissão de gases produzidos pelo homem já estão afetando os desertos. Aumento geral da temperatura nestes biomas calculando entre 0,5 a 2 graus no período de 1970 a 2000. Foi muito maior que a média do aumento global que é de 0,45 graus. Dentre o quadro desenvolvido pelos cientistas do painel aqui do IPCC, as temperaturas no deserto poderão aumentar em uma média assustadora de 5 a 7 graus no período de 2070 e 1 a 2100. E, para fechar, para concluir aqui, nós temos, então, desenvolvimento sustentável nesta área. Desertos são cada vez mais vistos como fonte de energia solar em parte devido à baixa quantidade de cobertura de nuvens. Muitas usinas de energia solar bem-sucedidas foram construídas no deserto de Mojave. Essas plantas têm uma capacidade combinada de 350 megawatts, tornando a maior instalação de energia solar do mundo. O potencial de geração de energia solar do deserto do Saraje é enorme. Daí, então, os países onde há a presença do deserto têm incentivado muito no desenvolvimento sustentável e na produção de energia solar. A iniciativa industrial desértica é um consórcio buscando 560 trilhões para investir em energia solar no norte africano e instalações eólicas nos próximos 40 anos para fornecer eletricidade para a Europa via cabos ao mar Mediterrâneo. O interesse europeu no deserto do Saara decorre de dois aspectos importantes existentes aqui no deserto, que é a luz do sol durante o dia, quase contínua e abundante nas terras incondutivas e o Saara recebe mais sol por Acre do que qualquer parte da Europa. E fim, terminamos aí esta aula fazendo uma trajetória pelo bioma do deserto, nós iremos ver todos os biomas, nós já falamos anteriormente sobre o bioma do cerrado no dia da Áfore, agora falamos do bioma do deserto e vamos aí falando de outros biomas existentes no planeta. Fiquem com Deus, até mais, dúvidas, eu estarei de plantão das 7h às 11h de segunda à quinta-feira. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.